Simbora agora pro nosso momento de previsão do tempo. É, quase cinco meses depois tivemos uma chuvinha, né? Chuvinha, porque em alguns pontos caiu só alguns pingos, outros deu pra molhar bem a rua. Parece que amenizou um pouco a poeira aqui na cidade, mas apesar do climinha de chuva no fim de semana, a segunda começou com algumas nuvens do céu e sem previsão de chuva no decorrer desta semana. O tempo então volta a ficar quente e seco, as temperaturas seguem tendência de elevação e consequentemente os níveis de umidade relativa do ar voltam a cair. Vamos ver então como é que fica esse cenário para amanhã aqui em Três Agoas. Vejamos então, a mínima será de 17 graus com máxima de 33, viu? Nós também temos em Paranaíba uma mínima de 17 graus, máxima de 32 graus. Aparecido do tabuado 16 de mínima, 30 de máxima. Município de Inocência é menor temperatura aí no início da manhã de 14 graus, 31 de máxima é o que pode chegar. E o município de Água Clara, mínima de 19 e a máxima de 34 graus, a maior temperatura da cidade aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E claro que nós seguimos, infelizmente, sem previsão de chuva e encerramos agosto. Com esse pouco volume do fim de semana, não há previsão de chuva para o início do mês de setembro. Temos sim uma previsão de elevação de temperatura podendo chegar aí aos 37 graus aqui em Três Agoas até a quinta-feira. Bom, eu volto com você, Rúdio, e até amanhã.